E a assinada, na tarde de ontem, a ordem de serviço para reforma... Reforma? Não foi entregue, não é? Ele não foi entregue, mas é assim mesmo. Assinada a ordem de serviço para reforma do Hospital Regional em Toledo. O local está pronto desde 2016. 17, 18, 19, 20. E até hoje, nunca foi usado. Mesmo assim, vai ter que receber melhorias para poder entrar em funcionamento. Põe na tela. A assinatura da ordem de serviço representa o fim de um impasse que já dura mais de 10 anos. Com as reformas, o Hospital Regional de Toledo finalmente poderá atender cerca de 400 mil pessoas. Das cidades que fazem parte da 20ª Regional de Saúde. Diversas readequações serão necessárias e vão custar 9 milhões e 312 mil reais, sendo que a estrutura nunca foi utilizada. Esta é a primeira etapa de uma reforma que deve levar em torno de oito meses para ser concluída. Nesse momento, o serviço que está sendo executado é a readequação de todo o gesso da estrutura, além do alargamento de algumas portas, que foram construídas fora dos padrões estabelecidos em normas. Começou a primeira etapa com a demolição de todo o gesso, todo o gesso da parte superior aqui da circulação e também algumas salas vai ser começado a demolir para a recaudação da parte do ar-condicionado. A tubulação do ar-condicionado que não foi feita, então vai ser instalada agora e uma parte da parte elétrica também tem que ser adequada. Entre as etapas da reforma, a mais preocupante é a da parte elétrica. Tudo precisará ser refeito. A construção do Hospital Regional de Toledo ficou pronta em 2016. Apesar do investimento milionário, 20 milhões de reais, o prédio nunca pôde ser usado. Falhas na fiscalização da obra acabaram fazendo com que a prefeitura liberasse uma construção cheia de irregularidades. Por isso, agora a grande preocupação é com a vistoria do serviço. Eu designei e importaria cinco fiscais com quatro engenheiros civis, que é o Rodrigo Sales, o Maurício, o Wander, o Wagner e um engenheiro civil, o Márcio, engenheiro elétrico, para poder realmente estar diariamente aqui acompanhando a execução das adequações necessárias. O prefeito de Toledo se comprometeu em atualizar a população sobre o estágio da obra dentro de 15 dias e manter informativos periódicos sobre a reforma. Quando a construção estiver pronta, irá atender pacientes gerais de todo o oeste do Paraná, principalmente com as cirurgias eletivas. Serão 84 leitos, 10 só de UTI. Dentro da nossa proposta, que estamos trabalhando muito fortemente, é com relação ao CONSAMUR, fazer a gestão, a contratação dos profissionais, a preparação das equipes. E isso de forma consorciada, onde a União, Estado e Municípios serão parceiros neste processo. Nós sabemos que o município já tem uma sobrecarga muito grande com relação às responsabilidades da atenção básica e da atenção especializada. Por isso, é necessário, sim, o aporte financeiro da União e do Estado para que dê vida e condições de funcionamento a esse hospital tão necessário para a região macro-oeste. E considerando a vigésima regional, mais de 400 mil habitantes.